Música Lampião assalta uma fazenda em Pernambuco A liberdade de um fazendeiro por 15 contos Matéria publicada pelo Jornal Carioca Batalha em sua edição de 4 de dezembro de 1930 Música Está correndo a notícia que o bando de Lampião assaltou a fazenda sueca Onde cometeu depredações As mesmas notícias acrescentam que o célebre bandoleiro Prendeu o fazendeiro João Nunes em Águas Belas A quem levou amarrado para um lugar desconhecido Lampião exige 15 contos de réis para restituir o senhor João Nunes à liberdade As providências tomadas pelo governo do estado contra incursões de Lampião em seu bando Ainda não conseguiram resultado apreciável Diante da extrema mobilidade do célebre bandoleiro Ao mesmo tempo os bandidos são assinalados em várias localidades do estado Algumas delas às vezes bastante distantes umas das outras Entretanto, espera-se que as forças designadas para a perseguição do temível cangaceiro Consigam por esses dias um resultado apreciável Matéria publicada pelo Jornal Carioca Batalha Em sua edição de 4 de dezembro de 1930 Matéria publicada pelo Jornal Carioca Batalha Enquilo o canal da A 20 de dezembro de 1930 Abertura 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 Abertura